Fala pessoal, tudo certo? Bom, vamos nesse vídeo conversar sobre lei da atração, mais especificamente sobre um perigo, vamos dizer assim, uma coisa que às vezes passa despercebido, uma coisa que quando você quer ter resultados, com esses ensinamentos sobre lei da atração, às vezes é uma coisa que a gente não leva tanto, não dá tanta atenção, mas é algo de extrema importância. Sem você tomar consciência disso aqui, e a chance de você ter resultado é mínima, tá? Vamos conversar sobre isso. De novo, estou no mesmo local, eu sempre gravo aqui normalmente três vídeos de uma vez só, então estou gravando em um local aqui diferente, então o ambiente aí, sei lá, a luz pode estar um pouco estourada, não repare, tá bom? Está um pouco no improviso aqui mesmo. Bom, vamos lá. Esse é um assunto que é importante e às vezes um pouco incômodo de falar, mas é o seguinte, quando a gente fala sobre lei da atração, quando você ouve sobre lei da atração, normalmente você ouve somente coisas maravilhosas, né? Você ouve como que você vai usar para ter mais dinheiro, mais saúde, para ter um relacionamento, para, enfim, né? Coisas maravilhosas. E isso é muito bom, isso faz total sentido. Mas vamos lá. O que que muitas das vezes faz as coisas não acontecer? O que muitas das vezes, assim, 99% das vezes. As crenças que você tem, a forma como você pensa, tá? A lei da atração está o tempo inteiro funcionando. O tempo inteiro. Ela pode não estar funcionando da forma como você quer, mas ela está sempre funcionando. E se ela não está funcionando como você quer, é pelos seus pensamentos. Olha só. Pelos seus pensamentos. E a forma como você pensa, ela molda a sua vida como um todo. Vai acompanhando o meu raciocínio. A forma como você pensa, molda a sua vida como um todo. Então, aonde que eu quero chegar com isso? É o seguinte. Às vezes você quer, por exemplo, eu quero, entre aspas, usar a lei da atração para ter mais dinheiro. Maravilha. Um objetivo muito nobre. Maravilhoso. Só que, para você ter isso, você vai ter que mudar o que você pensa. Tudo começa no pensamento. Aí entra o X da questão. Para mudar a forma como você pensa, a sua vida muda como um todo. Quando você muda como você pensa, a sua vida muda como um todo. Vou falar de forma mais direta possível isso que eu quero dizer para você. Vou te trazer o meu caso pessoal aqui. As coisas só aconteceram, a virada que eu tive na minha vida, só aconteceu quando eu deixei a religião que eu seguia. Olha que loucura. Por quê? eu pensava de um jeito. De um jeito que eu aprendi desde criança que aquilo era o certo. Não funcionou. Eu aprendi de um outro jeito. Só que, para eu aplicar esse outro jeito, esse outro jeito aqui não tinha como. Não tinha como eu pensar, por exemplo, eu pensar, dinheiro é bom, ser rico é bom. Não tinha como eu pensar isso, eu querer enriquecer e continuar aqui. Porque aqui me dizia que o dinheiro é errado, que Deus é isso, que você deve ter o mínimo para sobreviver. ou seja, para que a lei da atração funcionasse como eu gostaria, eu tive que deixar isso. Só que deixar isso foi uma merda, né? Por quê? Poxa, eu estou cada vez mais falando as coisas mais abertamente para você, né? Até um tempo atrás eu ficava assim, para não falar as coisas, hoje eu vou falar abertamente. Eu era testemunha de Jeová. Muitas pessoas sabem, outras não, né? Para quem não sabe, acessem a Jeová, quando você deixa de seguir, você não conversa com mais ninguém, tá? Ninguém conversa com você, na verdade, né? Ou seja, pessoas ali que eu fui acostumado durante toda a minha vida, as amizades, tudo, tudo, de uma hora para outra, sumiu. Não tinha mais. Por quê? Eu comecei a pensar diferente. E isso, obviamente, num primeiro momento, trouxe uma dor terrível. Hoje, eu sei que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, indiscutivelmente. Mas na época, sei lá, eu fiquei, talvez um ano ali, mal, né? Porque, quando você é da 2ª Jeová, você é aconselhado a manter amizade só com pessoas dali, a não ter muito contato com ninguém dali. Ou seja, todas as pessoas que eu tinha contato eram dali, eu não tinha contato com nenhuma pessoa. Então, eu fiquei literalmente sozinho. mas para que as coisas acontecessem para mim, esse foi o preço que eu precisei pagar. E muitas vezes a gente fala aqui sobre lei da atração, poder de subconsciência, e tal, e realmente, realmente, isso de fato, tudo funciona, tudo, sim, mas muitas das vezes para funcionar, você vai ter que fazer uma coisa que vai doer muito. que no meu caso foi a questão religiosa e no seu caso pode ser alguma outra coisa, não sei o que. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Talvez, pode ser que você já saiba tudo sobre lei da atração, pode ser que você já saiba que é preciso sentir, que é preciso pensar de uma determinada forma, que é preciso isso, você já sabe, mas por que você não tem resultado? talvez, porque você está, você não está querendo pagar o preço. Para ter a mudança mental que você precisa, você vai ter que deixar uma coisa que talvez vai doer demais e você não quer isso. Pode ser? Pode ser. E aí, o que é preciso? Esse vídeo é para te trazer consciência disso. Como eu disse, é um vídeo bem incômodo, é muito mais gostoso eu te falar aqui, faça isso, seja grato, não sei o que, não sei o que, é maravilhoso, mas, as pessoas que eu conheço, as pessoas, especialmente as que são mais próximas, que são desse mundo aí, Misael, Gamonal e outras pessoas, todas elas, que têm resultados extraordinários hoje, passaram por um momento de dor, passaram por uma questão muito complicada, teve que deixar coisas para que realmente tivesse resultado. será que você tem alguma coisa que é, você já sabe que é preciso deixar para trás, mas está doendo muito, talvez você não queira, pode ser este o caso. Então, é importante você pensar, pensar sobre isso. Fez sentido isso? Fez sentido isso? Coloca aqui nos comentários se isso faz sentido para você, se você percebe que talvez essa é uma questão para você, coloca aqui, eu gosto muito de saber, eu gosto de interagir, gosto que você me fala o quanto que isso aqui realmente está sendo útil para você, deixa um comentário aqui. E lembrando que essa semana, o meu guia, o Mente Próspera na Prática, onde eu ensino detalhadamente, um passo a passo, o que você precisa fazer para criar uma mente próspera, várias atitudes para isso, a gente está com um valor especial nesse guia, você pode clicar aqui para conhecer e se fizer sentido adquirir. Ok? É isso, forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.